Depois do gelo, eu tô recuperado Agora eu tô causando e abusando de baile em baile E toda vez eu trovo minha ex Sempre implorando, querendo mais uma vez Se eu trovo lá na caixa, o papo é não Fui lá no Elipa, já falei que não 17, solta, quero não, quero não Ele é ótimo, não, ele é ótimo Depois do gelo, eu tô recuperado Agora eu tô causando e abusando de baile Em baile e toda vez eu trovo minha ex Sempre implorando, querendo mais uma vez Se eu trovo lá na caixa, o papo é não Fui lá no Elipa, já falei que não 17, me solta, quero não 17, me solta, quero não Me solta, quero não Me solta, quero não Ele é ótimo, não Ele é ótimo 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 Ele é ótimo